E aí galerinha do YouTube, beleza? Hoje em mais uma videoaula minha eu vou ensinar vocês a compor uma barra de rolagem personalizada Uma barra de rolagem no seu site ou blog, colorida, personalizada que a gente chama Bom, então vamos lá Primeiramente vamos logar na conta blogger sua Deixa eu logar aqui na minha rapidinho Bom galera, já loguei e já estou aqui no editor de layout Como se fosse o designer A gente vai aqui ó, editar HTML, dá um clique ali Ó, vocês vão ter que baixar esse código aqui ó Eu vou deixar o download dele na descrição do vídeo e vocês vão baixar Ele vão... não precisa instalar como é só um arquivo de bloco de notas, não precisa instalar Vocês vão baixar ele e vão fazer o que se pede aqui ó Vocês vão dar um CTRL F aqui no editor HTML e procurar por... Colchete, 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 não sei o que lá, barra, B, skin Então vamos procurar, CTRL F e vamos procurar Aqui ó, já achou Adicione o CSS, CSS acima, vamos adicionar o CSS CTRL C, vamos copiar totalmente esse código até isso daqui Como aqui se pede pra adicionar acima, a gente vai vir aqui ó Em cima ali, vamos dar uns dois ENTER pra adicionar acima Agora vamos colar o código Ó, muito importante Se vocês quiserem mudar a cor da barra de rolagem Vocês vão procurar no Google É, cores em HTML É, digita lá Cores em HTML E daí vai aparecer um monte de resultado E vocês procuram lá e vão em cores Da HTML e vão ver, escolhe uma cor lá em HTML E vão digitar aqui ó Aqui nesses três códigos aqui Porque, não Dois códigos que aparecem Vão pedir o código HTML Esse aqui já vem padrão Mas vocês podem mudar aqui ó Código HTML também vou deixar na descrição do vídeo Uma tabela de cores Bem legal assim que tem Que vem em código Java E também vem em código HTML E vocês vão escolher uma cor em HTML Eu vou pôr uma cor preta Deixar uma padrão né Um, dois, dois, três Essa é a cor preta É a cor Pronto Agora vamos salvar modelo Se vocês quiserem visualizar antes Ver se não deu nenhum errinho Vocês vão clicar aqui em visualizar Pra visualizar Deixa eu puxar as coisas Não precisa Vamos visualizando Nossa, que demoriu Nossa, que demoriu Não é pra demorar assim Então vamos salvar o modelo Que eu sei que vai dar certo Salve o modelo Não sei por que eu tô demorando assim Geralmente minha internet é um pouco rápida A de aulas é A de aulas é O do é minúsculo E o do é minúsculo E o Matheus é com o N maiúsculo Podem ver aqui Eu também vou deixar ali o link na descrição do vídeo Pronto Já saúdo Suas alterações foram salvas Visualizar bloco Vamos visualizar Vai ficar bem bonito Vou dar uma pausada aqui no vídeo Bom gente Já entrou E como vocês podem ver A barra personalizada Da cor preta Que eu coloquei Dá pra ver aqui Ela preta Tudo certinho Bacaninha Então é só isso Minha terceira videoaula Já vou postar lá no canal Então é só isso Até mais Fui